Amado Deus, fonte de luz e bondade, venho a Ti humildemente reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Em Teu nome, busco proteção contra armadilhas, ciladas, inimigos, negatividade e maldade que possam se manifestar em minha vida. Senhor, peço que Tuas mãos poderosas estejam sobre mim, afastando qualquer plano malicioso que tente se formar. Que Tua luz divina dissipe as trevas e revele qualquer intenção malévola que busque prejudicar o meu caminho. Que o Teu escudo de proteção me envolva, guardando-me contra influências negativas e afastando os inimigos que atentam o mal. Que a Tua sabedoria guie os meus passos, revelando-me as verdadeiras intenções ao meu redor. Deus misericordioso, concede-me discernimento para reconhecer as armadilhas e ciladas que surgirem. E coragem para enfrentar os desafios com fé e confiança em Tua providência. Que a Tua paz reine em meu coração, afastando toda negatividade e maldade. Capacita-me a ser instrumento do Teu amor, espalhando benevolência ao meu redor. Confio em Tua proteção, Senhor, e entrego a Ti todas as situações que possam ameaçar a minha paz e segurança. Em Teu nome encontro refúgio e força. Senhor, reconheço a fragilidade da minha existência e a necessidade constante da Tua guarda amorosa. Em Tua infinita bondade, estende Tuas mãos protetoras sobre mim e sobre os meus entes queridos. Que a Tua presença seja um escudo contra os perigos visíveis e invisíveis que possam surgir em nosso caminho. Pai Celestial, rogo por Tua luz para iluminar os nossos passos e por Tua sabedoria para guiar nossas decisões. Que o Teu amor nos envolva como um manto, protegendo-nos de qualquer mal que busque nos alcançar. Fortalece a minha fé, Senhor, para que mesmo diante das adversidades, eu confie em Tua providência. Que a Tua paz reine em nossos corações, afastando todo medo e ansiedade. Senhor, confio em Ti como meu guardião e protetor. Em Teu nome coloco a minha vida e a vida dos meus entes queridos. A Ti elevamos nossos corações em súplica, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Pedimos a Tua divina proteção sobre cada membro da nossa família, dentro e fora de casa. Senhor, abençoa o nosso lar com a Tua presença constante. Que cada cômodo, cada momento e cada relacionamento sejam iluminados pela Tua luz. Que a paz e a harmonia prevaleçam, afastando todo mal, conflito ou insegurança. Imploramos a Tua proteção nos momentos em que estamos separados. Seja em viagens, no trabalho, na escola ou em qualquer lugar que cada membro da família se encontre, que a Tua mão protetora esteja sobre nós. Guarda-nos de perigos visíveis e invisíveis. Livra-nos de acidentes e situações adversas. Senhor, confiamos em Ti como nosso refúgio e fortaleza. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor, formando um escudo de proteção. Pedimos também por discernimento para tomar decisões sábias, que contribuam para a segurança de todos. Abençoa cada membro da nossa família com saúde, sabedoria e graça. Que o amor que compartilhamos seja fortalecido diariamente, tornando-nos um suporte uns para os outros. Agradecemos-te, Senhor, por Tua fidelidade e por seres o nosso guardião. Que a Tua paz reine em nosso lar, proporcionando-nos a tranquilidade que vem da confiança em Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Amado Deus, fonte de luz e bondade, venho a Ti humildemente, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Em Teu nome, busco proteção contra armadilhas, ciladas, inimigos, negatividade e maldade que possam se manifestar em minha vida. Senhor, peço que Tuas mãos poderosas estejam sobre mim, afastando qualquer plano malicioso que tente se formar. Que Tua luz divina dissipe as trevas e revele qualquer intenção malévola que busque prejudicar o meu caminho. Que o Teu escudo de proteção me envolva, guardando-me contra influências negativas e afastando os inimigos que atentam o mal. Que a Tua sabedoria guie os meus passos, revelando-me as verdadeiras intenções ao meu redor. Deus misericordioso, concede-me discernimento para reconhecer as armadilhas e ciladas que surgirem e coragem para enfrentar os desafios com fé e confiança em Tua providência. Que a Tua paz reine em meu coração, afastando toda negatividade e maldade. Capacita-me a ser instrumento do Teu amor, espalhando benevolência ao meu redor. Confio em Tua proteção, Senhor, e entrego a Ti todas as situações que possam ameaçar a minha paz e segurança. Em Teu nome encontro refúgio e força. Senhor, reconheço a fragilidade da minha existência e a necessidade constante da Tua guarda amorosa. Em Tua infinita bondade, estende Tuas mãos protetoras sobre mim e sobre os meus entes queridos. Que a Tua presença seja um escudo contra os perigos visíveis e invisíveis que possam surgir em nosso caminho. Pai Celestial, rogo por Tua luz para iluminar os nossos passos e por Tua sabedoria para guiar nossas decisões. Que o Teu amor nos envolva como um manto, protegendo-nos de qualquer mal que busque nos alcançar. Fortalece a minha fé, Senhor, para que mesmo diante das adversidades, eu confie em Tua providência. Que a Tua paz reine em nossos corações, afastando todo medo e ansiedade. Senhor, confio em Ti como meu guardião e protetor. Em Teu nome coloco a minha vida e a vida dos meus entes queridos. A Ti elevamos nossos corações em súplica, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Pedimos a Tua divina proteção sobre cada membro da nossa família, dentro e fora de casa. Senhor, abençoa o nosso lar com a Tua presença constante. Que cada cômodo, cada momento e cada relacionamento sejam iluminados pela Tua luz. Que a paz e a harmonia prevaleçam, afastando todo mal, conflito ou insegurança. Imploramos a Tua proteção nos momentos em que estamos separados. Seja em viagens, no trabalho, na escola ou em qualquer lugar que cada membro da família se encontre, que a Tua mão protetora esteja sobre nós. Guarda-nos de perigos visíveis e invisíveis. Livra-nos de acidentes e situações adversas. Senhor, confiamos em Ti como nosso refúgio e fortaleza. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor, formando um escudo de proteção. Pedimos também por discernimento para tomar decisões sábias, que contribuam para a segurança de todos. Abençoa cada membro da nossa família com saúde, sabedoria e graça. Que o amor que compartilhamos seja fortalecido diariamente, tornando-nos um suporte uns para os outros. Agradecemos-te, Senhor, por Tua fidelidade e por seres o nosso guardião. Que a Tua paz reine em nosso lar, proporcionando-nos a tranquilidade que vem da confiança em Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Amado Deus, fonte de luz e bondade, venho a Ti humildemente, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Em Teu nome, busco proteção contra armadilhas, ciladas, inimigos, negatividade e maldade que possam se manifestar em minha vida. Senhor, peço que Tuas mãos poderosas estejam sobre mim, afastando qualquer plano malicioso que tente se formar. Que Tua luz divina dissipe as trevas e revele qualquer intenção malévola que busque prejudicar o meu caminho. Que o Teu escudo de proteção me envolva, guardando-me contra influências negativas e afastando os inimigos que atentam o mal. Que a Tua sabedoria guie os meus passos, revelando-me as verdadeiras intenções ao meu redor. Deus misericordioso, concede-me discernimento para reconhecer as armadilhas e ciladas que surgirem e coragem para enfrentar os desafios com fé e confiança em Tua providência. Que a Tua paz reine em meu coração, afastando toda negatividade e maldade. Capacita-me a ser instrumento do Teu amor, espalhando benevolência ao meu redor. Confio em Tua proteção, Senhor, e entrego a Ti todas as situações que possam ameaçar a minha paz e segurança. Em Teu nome encontro refúgio e força. Senhor, reconheço a fragilidade da minha existência e a necessidade constante da Tua guarda amorosa. Em Tua infinita bondade, estende Tuas mãos protetoras sobre mim e sobre os meus entes queridos. Que a Tua presença seja um escudo contra os perigos visíveis e invisíveis que possam surgir em nosso caminho. Pai Celestial, rogo por Tua luz para iluminar os nossos passos e por Tua sabedoria para guiar nossas decisões. Que o Teu amor nos envolva como um manto, protegendo-nos de qualquer mal que busque nos alcançar. Fortalece a minha fé, Senhor, para que mesmo diante das adversidades, eu confie em Tua providência. Que a Tua paz reine em nossos corações, afastando todo medo e ansiedade. Senhor, confio em Ti como meu guardião e protetor. Em Teu nome, coloco a minha vida e a vida dos meus entes queridos. A Ti elevamos nossos corações em súplica, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Pedimos a Tua divina proteção sobre cada membro da nossa família, dentro e fora de casa. Senhor, abençoa o nosso lar com a Tua presença constante. Que cada cômodo, cada momento e cada relacionamento sejam iluminados pela Tua luz. Que a paz e a harmonia prevaleçam, afastando todo o mal, conflito ou insegurança. Imploramos a Tua proteção nos momentos em que estamos separados. Seja em viagens, no trabalho, na escola ou em qualquer lugar que cada membro da família se encontre, que a Tua mão protetora esteja sobre nós. Guarda-nos de perigos visíveis e invisíveis. Livra-nos de acidentes e situações adversas. Senhor, confiamos em Ti como nosso refúgio e fortaleza. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor, formando um escudo de proteção. Pedimos também por discernimento para tomar decisões sábias, que contribuam para a segurança de todos. Abençoa cada membro da nossa família com saúde, sabedoria e graça. Que o amor que compartilhamos seja fortalecido diariamente, tornando-nos um suporte uns para os outros. Agradecemos-te, Senhor, por Tua fidelidade e por seres o nosso guardião. Que a Tua paz reine em nosso lar, proporcionando-nos a tranquilidade que vem da confiança em Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Amado Deus, fonte de luz e bondade, venho a Ti humildemente, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Em Teu nome, busco proteção contra armadilhas, ciladas, inimigos, negatividade e maldade que possam se manifestar em minha vida. Senhor, peço que Tuas mãos poderosas estejam sobre mim, afastando qualquer plano malicioso que tente se formar. Que Tua luz divina dissipe as trevas e revele qualquer intenção malévola que busque prejudicar o meu caminho. Que o Teu escudo de proteção me envolva, guardando-me contra influências negativas e afastando os inimigos que atentam o mal. Que a Tua sabedoria guie os meus passos, revelando-me as verdadeiras intenções ao meu redor. Deus misericordioso, Deus misericordioso, concede-me discernimento para reconhecer as armadilhas e ciladas que surgirem e coragem para enfrentar os desafios com fé e confiança em Tua providência. Que a Tua paz reine em meu coração, afastando toda negatividade e maldade. Capacita-me a ser instrumento do Teu amor, espalhando benevolência ao meu redor. Senhor, confio em Tua proteção, Senhor, e entrego a Ti todas as situações que possam ameaçar a minha paz e segurança. Em Teu nome, encontro refúgio e força. Senhor, reconheço a fragilidade da minha existência e a necessidade constante da Tua guarda amorosa. Em Tua infinita bondade, estende Tuas mãos protetoras sobre mim e sobre os meus entes queridos. Que a Tua presença seja um escudo contra os perigos visíveis e invisíveis que possam surgir em nosso caminho. Pai Celestial, rogo por Tua luz para iluminar os nossos passos e por Tua sabedoria para guiar nossas decisões. Que o Teu amor nos envolva como um manto, protegendo-nos de qualquer mal que busque nos alcançar. Fortalece a minha fé, Senhor, para que mesmo diante das adversidades eu confie em Tua providência. que a Tua paz reine em nossos corações, afastando todo medo e ansiedade. Senhor, confio em Ti como meu guardião e protetor. Em Teu nome, coloco a minha vida e a vida dos meus entes queridos. A Ti elevamos nossos corações em súplica, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Pedimos a Tua divina proteção sobre cada membro da nossa família, dentro e fora de casa. Senhor, abençoa o nosso lar com a Tua presença constante. Que cada cômodo, cada momento e cada relacionamento sejam iluminados pela Tua luz. Que a paz e a harmonia prevaleçam, afastando todo mal, conflito ou insegurança. Imploramos a Tua proteção nos momentos em que estamos separados. Seja em viagens, no trabalho, na escola ou em qualquer lugar que cada membro da família se encontre, que a Tua mão protetora esteja sobre nós. Guarda-nos de perigos visíveis e invisíveis. Livra-nos de acidentes e situações adversas. Senhor, confiamos em Ti como nosso refúgio e fortaleza. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor, formando um escudo de proteção. Pedimos também por discernimento para tomar decisões sábias, que contribuam para a segurança de todos. Abençoa cada membro da nossa família com saúde, sabedoria e graça. Que o amor que compartilhamos seja fortalecido diariamente, tornando-nos um suporte uns para os outros. Agradecemos-te, Senhor, por Tua fidelidade e por seres o nosso guardião. Que a Tua paz reine em nosso lar, proporcionando-nos a tranquilidade que vem da confiança em Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Amado Deus, fonte de luz e bondade, venho a Ti humildemente, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Em Teu nome, busco proteção contra armadilhas, ciladas, inimigos, negatividade e maldade que possam se manifestar em minha vida. Senhor, peço que Tuas mãos poderosas estejam sobre mim, afastando qualquer plano malicioso que tente se formar. Que Tua luz divina dissipe as trevas e revele qualquer intenção malévola que busque prejudicar o meu caminho. Que o Teu escudo de proteção me envolva, guardando-me contra influências negativas e afastando os inimigos que atentam o mal. que a Tua sabedoria guie os meus passos, revelando-me as verdadeiras intenções ao meu redor. Deus misericordioso, concede-me discernimento para reconhecer as armadilhas e ciladas que surgirem e coragem para enfrentar os desafios com fé e confiança em Tua providência. Que a Tua paz reine em meu coração, afastando toda negatividade e maldade. capacita-me a ser instrumento do Teu amor, espalhando benevolência ao meu redor. Confio em Tua proteção, Senhor, e entrego a Ti todas as situações que possam ameaçar a minha paz e segurança. Em Teu nome, encontro refúgio e força. Senhor, reconheço a fragilidade da minha existência e a necessidade constante da Tua guarda amorosa. Em Tua infinita bondade, estende Tuas mãos protetoras sobre mim e sobre os meus entes queridos. Que a Tua presença seja um escudo contra os perigos visíveis e invisíveis que possam surgir em nosso caminho. Pai Celestial, rogo por Tua luz para iluminar os nossos passos e por Tua sabedoria para guiar nossas decisões. Que o Teu amor nos envolva como um manto, protegendo-nos de qualquer mal que busque nos alcançar. Fortalece a minha fé, Senhor, para que mesmo diante das adversidades, eu confie em Tua providência. Que a Tua paz reine em nossos corações, afastando todo medo e ansiedade. Senhor, confio em Ti como meu guardião e protetor. Em Teu nome, coloco a minha vida e a vida dos meus entes queridos. A Ti elevamos nossos corações em súplica, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. pedimos a Tua divina proteção sobre cada membro da nossa família, dentro e fora de casa. Senhor, abençoa o nosso lar com a Tua presença constante. Que cada cômodo, cada momento e cada relacionamento sejam iluminados pela Tua luz. Que a paz e a harmonia prevaleçam, afastando todo mal, conflito ou insegurança. imploramos a Tua proteção nos momentos em que estamos separados. Seja em viagens, no trabalho, na escola ou em qualquer lugar que cada membro da família se encontre, que a Tua mão protetora esteja sobre nós. Guarda-nos de perigos visíveis e invisíveis, livra-nos de acidentes e situações adversas. Senhor, confiamos em Ti como nosso refúgio e fortaleza. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor, formando um escudo de proteção. Pedimos também por discernimento para tomar decisões sábias que contribuam para a segurança de todos. Abençoa cada membro da nossa família com saúde, sabedoria e graça. Que o amor que compartilhamos seja fortalecido diariamente, tornando-nos um suporte uns para os outros. Agradecemos-te, Senhor, por Tua fidelidade e por seres o nosso guardião. Que a Tua paz reine em nosso lar, proporcionando-nos a tranquilidade que vem da confiança em Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Amado Deus, fonte de luz e bondade, venho a Ti humildemente, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Em Teu nome, busco proteção contra armadilhas, ciladas, inimigos, negatividade e maldade que possam se manifestar em minha vida. Senhor, peço que Tuas mãos poderosas estejam sobre mim, afastando qualquer plano malicioso que tente se formar. Que Tua luz divina dissipe as trevas e revele qualquer intenção malévola que busque prejudicar o meu caminho. Que o Teu escudo de proteção me envolva, guardando-me contra influências negativas e afastando os inimigos que atentam o mal. Que a Tua sabedoria guie os meus passos, revelando-me as verdadeiras intenções ao meu redor. Deus misericordioso, concede-me discernimento para reconhecer as armadilhas e ciladas que surgirem e coragem para enfrentar os desafios com fé e confiança em Tua providência. Que a Tua paz reine em meu coração, afastando toda negatividade e maldade. Capacita-me a ser instrumento do Teu amor, espalhando benevolência ao meu redor. Confio em Tua proteção, Senhor, e entrego a Ti todas as situações que possam ameaçar a minha paz e segurança. Em Teu nome, encontro refúgio e força. Senhor, reconheço a fragilidade da minha existência e a necessidade constante da Tua guarda amorosa. Em Tua infinita bondade, estende Tuas mãos protetoras sobre mim e sobre os meus entes queridos. Que a Tua presença seja um escudo contra os perigos visíveis e invisíveis que possam surgir em nosso caminho. Pai Celestial, rogo por Tua luz para iluminar os nossos passos e por Tua sabedoria para guiar nossas decisões. Que o Teu amor nos envolva como um manto, protegendo-nos de qualquer mal que busque nos alcançar. Fortalece a minha fé, Senhor, para que mesmo diante das adversidades, eu confie em Tua providência. Que a Tua paz reine em nossos corações, afastando todo medo e ansiedade. Senhor, confio em Ti como meu guardião e protetor. Em Teu nome, coloco a minha vida e a vida dos meus entes queridos. A Ti elevamos nossos corações em súplica, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Pedimos a Tua divina proteção sobre cada membro da nossa família, dentro e fora de casa. Senhor, abençoa o nosso lar com a Tua presença constante. Que cada cômodo, cada momento e cada relacionamento sejam iluminados pela Tua luz. Que a paz e a harmonia prevaleçam, afastando todo mal, conflito ou insegurança. Imploramos a Tua proteção nos momentos em que estamos separados. Seja em viagens, no trabalho, na escola ou em qualquer lugar que cada membro da família se encontre, que a Tua mão protetora esteja sobre nós. Guarda-nos de perigos visíveis e invisíveis. Livra-nos de acidentes e situações adversas. Senhor, confiamos em Ti como nosso refúgio e fortaleza. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor, formando um escudo de proteção. Pedimos também por discernimento para tomar decisões sábias que contribuam para a segurança de todos. Abençoa cada membro da nossa família com saúde, sabedoria e graça. Que o amor que compartilhamos seja fortalecido diariamente, tornando-nos um suporte uns para os outros. Agradecemos-te, Senhor, por Tua fidelidade e por seres o nosso guardião. Que a Tua paz reine em nosso lar, proporcionando-nos a tranquilidade que vem da confiança em Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Amado Deus, fonte de luz e bondade, venho a Ti humildemente, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Em Teu nome, busco proteção contra armadilhas, ciladas, inimigos, negatividade e maldade que possam se manifestar em minha vida. Senhor, peço que Tuas mãos poderosas estejam sobre mim, afastando qualquer plano malicioso que tente se formar. Que Tua luz divina dissipe as trevas e revele qualquer intenção malévola que busque prejudicar o meu caminho. Que o Teu escudo de proteção me envolva, guardando-me contra influências negativas e afastando os inimigos que atentam o mal. Que a Tua sabedoria guie os meus passos, revelando-me as verdadeiras intenções ao meu redor. Deus misericordioso, concede-me discernimento para reconhecer as armadilhas e ciladas que surgirem e coragem para enfrentar os desafios com fé e confiança em Tua providência. Que a Tua paz reine em meu coração, afastando toda negatividade e maldade. Capacita-me a ser instrumento do Teu amor, espalhando benevolência ao meu redor. Confio em Tua proteção, Senhor, e entrego a Ti todas as situações que possam ameaçar a minha paz e segurança. Em Teu nome, encontro refúgio e força. Senhor, reconheço a fragilidade da minha existência e a necessidade constante da Tua guarda amorosa. em Tua infinita bondade, estende Tuas mãos protetoras sobre mim e sobre os meus entes queridos. Que a Tua presença seja um escudo contra os perigos visíveis e invisíveis que possam surgir em nosso caminho. Pai Celestial, rogo por Tua luz para iluminar os nossos passos e por Tua sabedoria para guiar nossas decisões. Que o Teu amor nos envolva como um manto, protegendo-nos de qualquer mal que busque nos alcançar. Fortalece a minha fé, Senhor, para que mesmo diante das adversidades eu confie em Tua providência, que a Tua paz reine em nossos corações afastando todo medo e ansiedade. Senhor, confio em Ti como meu guardião e protetor. Em Teu nome, coloco a minha vida e a vida dos meus entes queridos. A Ti elevamos nossos corações em súplica, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Pedimos a Tua divina proteção sobre cada membro da nossa família, dentro e fora de casa. Senhor, abençoa o nosso lar com a Tua presença constante. Que cada cômodo, cada momento e cada relacionamento sejam iluminados pela Tua luz. Que a paz e a harmonia prevaleçam, afastando todo mal, conflito ou insegurança. imploramos a Tua proteção nos momentos em que estamos separados. Seja em viagens, no trabalho, na escola ou em qualquer lugar que cada membro da família se encontre, que a Tua mão protetora esteja sobre nós. Guarda-nos de perigos visíveis e invisíveis, livra-nos de acidentes e situações adversas. Senhor, confiamos em Ti como nosso refúgio e fortaleza. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor, formando um escudo de proteção. Pedimos também por discernimento para tomar decisões sábias, que contribuam para a segurança de todos. Abençoa cada membro da nossa família com saúde, sabedoria e graça. Que o amor que compartilhamos seja fortalecido diariamente, tornando-nos um suporte uns para os outros. Agradecemos-te, Senhor, por Tua fidelidade e por seres o nosso guardião. Que a Tua paz reine em nosso lar, proporcionando-nos a tranquilidade que vem da confiança em Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Amado Deus, fonte de luz e bondade, venho a Ti humildemente, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Em Teu nome, busco proteção contra armadilhas, ciladas, inimigos, negatividade e maldade que possam se manifestar em minha vida. Senhor, peço que Tuas mãos poderosas estejam sobre mim, afastando qualquer plano malicioso que tente se formar. Que Tua luz divina dissipe as trevas e revele qualquer intenção malévola que busque prejudicar o meu caminho. Que o Teu escudo de proteção me envolva, guardando-me contra influências negativas e afastando os inimigos que atentam o mal. Que a Tua sabedoria guie os meus passos, revelando-me as verdadeiras intenções ao meu redor. Deus misericordioso, concede-me discernimento para reconhecer as armadilhas e ciladas que surgirem e coragem para enfrentar os desafios com fé e confiança em Tua providência. Que a Tua paz reine em meu coração, afastando toda negatividade e maldade. capacita-me a ser instrumento do Teu amor, espalhando benevolência ao meu redor. Confio em Tua proteção, Senhor, e entrego a Ti todas as situações que possam ameaçar a minha paz e segurança. em Teu nome encontro refúgio e força. Senhor, reconheço a fragilidade da minha existência e a necessidade constante da Tua guarda amorosa. Em Tua infinita bondade, estende Tuas mãos protetoras sobre mim e sobre os meus entes queridos. Que a Tua presença seja um escudo contra os perigos visíveis e invisíveis que possam surgir em nosso caminho. Pai Celestial, rogo por Tua luz para iluminar os nossos passos e por Tua sabedoria para guiar nossas decisões. Que o Teu amor nos envolva como um manto, protegendo-nos de qualquer mal que busque nos alcançar. Fortalece a minha fé, Senhor, para que mesmo diante das adversidades eu confie em Tua providência, que a Tua paz reine em nossos corações, afastando todo medo e ansiedade. Senhor, confio em Ti como meu guardião e protetor. Em Teu nome coloco a minha vida e a vida dos meus entes queridos. A Ti elevamos nossos corações em súplica, reconhecendo a Tua soberania e amor infinito. Pedimos a Tua divina proteção sobre cada membro da nossa família, dentro e fora de casa. Senhor, abençoa o nosso lar com a Tua presença constante. Que cada cômodo, cada momento, e cada relacionamento sejam iluminados pela Tua luz. Que a paz e a harmonia prevaleçam, afastando todo mal, conflito ou insegurança. Imploramos a Tua proteção nos momentos em que estamos separados. Seja em viagens, no trabalho, na escola ou em qualquer lugar que cada membro da família se encontre, que a Tua mão protetora esteja sobre nós. Guarda-nos de perigos visíveis e invisíveis, livra-nos de acidentes e situações adversas. Senhor, confiamos em Ti como nosso refúgio e fortaleza. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor, formando um escudo de proteção. Pedimos também por discernimento para tomar decisões sábias que contribuam para a segurança de todos. Abençoa cada membro da nossa família com saúde, sabedoria e graça. Que o amor que compartilhamos seja fortalecido diariamente, tornando-nos um suporte uns para os outros. Agradecemos-te, Senhor, por Tua fidelidade e por seres o nosso guardião. Que a Tua paz reine em nosso lar, proporcionando-nos a tranquilidade que vem da confiança em Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém.